Eu vim relatar uma situação Que aconteceu há uns tempos comigo Não merecia tanta ingratidão Joguei o jogo 10 a 10 contigo Eu vim relatar uma situação Que aconteceu há uns tempos comigo Não merecia tanta ingratidão Joguei o jogo 10 a 10 contigo Vou confessar que eu te amei Vou confessar que eu te amei Mas se for pra ficar se fudendo Mas se for pra ficar se fudendo Eu prefiro voltar pra minha vida Esquecer que um dia eu te namorei Vou confessar que eu te amei Vou confessar que eu te amei Mas se for pra ficar se fudendo Mas se for pra ficar se fudendo Eu prefiro voltar pra minha vida Esquecer que um dia eu te namorei Dizem culpa que tia se fuder, dizem culpa que tia se fuder Te prefiro voltar pra minha vida, se sei que um dia eu te namorei Eu vim relatar uma situação Que aconteceu há uns tempos comigo Não merecia tanta ingratidão Joguei o jogo 10 a 10 contigo Eu vim relatar uma situação Que aconteceu há uns tempos comigo Não merecia tanta ingratidão Joguei o jogo 10 a 10 contigo Vou confessar que eu te amei Vou confessar que eu te amei Dizem culpa que tia se fuder, dizem culpa que tia se fuder Eu prefiro voltar pra minha vida, se sei que um dia eu te namorei Vou confessar que eu te amei Vou confessar que eu te amei Dizem culpa que tia se fuder, dizem culpa que tia se fuder Eu prefiro voltar pra minha vida, se sei que um dia eu te namorei Dizem culpa que tia se fuder, dizem culpa que tia se fuder Eu prefiro voltar pra minha vida, se sei que um dia eu te namorei Se você ficou foda pai, ainda mais que o WR no beat Jog κάis... Jog planeta Joguc ato parte Joguc ato parte Estimulado